e de material e aí tá é e olha a quantidade de palhetas que eu vou fazer ó que eu vou dar palhetada ó uma duas três três quatro cinco para uma duas três quatro cinco seis sete oito nove nove aqui bem de meio tom e vamos tentar entender o que eu fiz aqui primeiro que aqui eu usei uma treta de sol eu passei por uma treta de sol aqui também então olha o que eu fiz né um sol no formato de ré maior né utilizei aqui o que seria a quarta né que é um dó e para subir só sweep para cima e aqui né vai ser um ligado né hammer on e pull off toquei a nota toquei a nota slide tudo com uma única palhetada e aqui eu volto a palhetada e mais uma vez bem lento e dá para gente seguir dá mas eu acho que não há necessidade terminar no quinto grau de sol aqui fica legal do mesmo jeito não se o cara tiver fazendo uma base em sol e a mesma coisa para ré vou deixar na tonalidade de ré mesmo aqui uma base ó então vou passar agora o sistema de ré e aqui teve uma única diferença quando eu tô subindo a mesma coisa aqui eu venho com o hammer on e volto com por uma única palhetada aqui então o que que eu fiz ó só o sweep e venho com o pull off aqui eu já palheto essa parte eu acho um pouco chata eu não vi muita gente fazendo esse sistema de usar o bend aqui eu vejo de outras maneiras é meio que uma forma que eu fiz eu creio e para voltar não acho fácil então não vou passar repetindo então vou deixar a chave no agudo aqui tá na ponte mas você tenta usar ela no braço é importante você vir com bastante força você vai sentir a porta a ponta do dedo para ficar bem firme para isso a gente vai ter que tá com a mão bem com os dedos bem treinados bem musculosos vamos dizer assim bastante forte certo então basicamente é isso mais uma vez lento em sol e uma segunda vez lento em ré e a gente finaliza a gravação para manter para você na palhetar onde não devo aqui mas vamos fazer certo Opa!